Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo, que não posto nada. E hoje eu vou gravar um pouquinho, mostrando como está a minha nova vida, tá? Que nós mudamos para a cidade do Espírito Santo. E aqui é a nossa casa que nós estamos construindo. Nós, meu marido é o pedreiro e os nossos filhos são os ajudantes. E esse pedaço aqui é onde vai ficar a área dos gatos. Aqui é a sala, ali é a cozinha, ali atrás é um quarto, aonde já está faltando potelha. Aqui vai ser a área onde vai ficar os gatos, ali vai ter um corredor, onde vai levar para os outros quartos que vão ficar aqui. É a minha casa, os quartos vão ficar na frente e a sala e a cozinha vão ficar nos fundos, tá? Bem, eu não sou uma pessoa normal, então claro que a minha casa não poderia ser normal, né? E esse pedaço aqui, aonde eu estou cercando, é onde vai ficar a cerquinha para os gatos. Aí nessa parte de cima eu coloquei essas coisas grandes, essas escoras grandes. Aqui vai ter escora ligando ali até a casa e aqui na parte de baixo eu vou colocar essas escoras aqui. Essas escoras aqui, elas têm um metro de comprimento, eu estou cortando, vem as varas grandes assim, eu estou cortando com essa serra tico-tico aqui, que foi o meu presente de dia das mães, obrigada filhos. Eu amo ganhar coisas assim de presente, tá? Eu não sou uma mãe normal que quer ganhar... Às vezes eu quero ganhar panelas também, tipo panelas flevistone, panelas de airfryer, essas coisas. Mas eu gosto muito de ganhar ferramentas como presente. Continuando o assunto, isso aqui é a minha cadeirinha de praia que está encostada aqui, porque quando eu canso eu sento aqui. Aí as madeiras, as escoras têm um metro. Na parte que vai ficar no chão, encostada na terra, eu estou colocando um plástico pet e passando soprador. Porque aí fica bem firme e aqui não vai molhar. Se não vai molhar, não vai ter perigo dessa madeira apodrecer tão rápido. Isso é uma madeira de eucalipto, não tratada. E eu ainda vou... Como é que fala? Passar óleo queimado. Eu vou passar óleo queimado nessas madeiras, mas para passar óleo queimado elas têm que estar assim, todas descascadas e têm que secar. E elas ainda estão assim, cheias de casca, ó. Só que eu não posso esperar elas secarem para eu tirar a casca, para fazer a cerquinha ali. Porque meus gatinhos, meus 25 gatinhos, estão indo para a casa dos vizinhos, fazendo bagunça, porque é coisa que gato faz. E aqui é cidade, tem asfalto ali na frente onde passa carro. Então, eu não quero que nenhum dos meus gatos sejam atropelados e nem que algum pitbull coma ele, porque aqui tem muito pitbull. Então, eu estou fazendo a cerquinha. Aqui já está com essa tela, ó. Dá para ver? Tela. Aqui está telado e aqui em cima tem telha. Aí, aqui também eu vou colocar dessas escoras. Mas aqui eu vou colocar por último, porque com a tela aí está bom. Só que tem uns gatinhos que ainda conseguem passar nesses buraquinhos aí. Então, eu só queria mostrar para vocês como está a minha nova vida, a construção da minha casa. Bem, eu queria morar com a minha Kombi na beira da praia, andando pelo Brasil. Mas, depois dessa pandemia, nós ficamos meio preocupados em morar na estrada, depender de vender alguma coisa. Eu sou uma pessoa que tem mais medo, sabe? Eu gosto de aventura, mas eu tenho medo de... No meio de uma pandemia, você está na estrada, dependendo vender alguma coisa para comprar alguma coisa para você comer. Não tem ninguém na rua para comprar nada, não tem nada para você fazer. Então, eu e o meu marido, nossos filhos, conversamos e resolvemos vir morar no Espírito Santo. Assim, morando aqui, nós podemos ir em várias praias diferentes, porque está tudo aqui perto. Pegamos nossa combinha com a placa solar e fazemos tudo isso. Ah, e por falar em placa solar, eu estou usando isso aqui, usando isso aqui. O meu freezer está ali dentro. Você vê? Nós estamos morando aqui já, ó. O meu freezer está ali dentro de 12 volts, ligado na bateria. Está meio bagunçado, porque, como vocês já sabem, estamos construindo. Ali é onde está a cama do Ebert, ali é onde está a cama da Rayane. E... Ali é onde está a nossa televisãozinha e mais duas placas solar que ainda tem para pular em cima. E nós estamos aqui. Agora, esse final de semana, nós vamos colocar telha nesse cômodo aqui, ó. Aqui é a cozinha. A parte de baixo está muito bagunçada, muitas coisas eu não vou mostrar. Aqui é o quarto do Ebert, que por enquanto está ali, ó, com a máquina de lavar. Essa máquina de lavar foi um presente. Deus mandou um anjo trazer essa máquina de lavar para nós. Essa porta ali, eu achei ela no lixo. Vou cortar aquela parte de baixo ali e vou colocar um negócio, tipo alguma coisa de plástico bem duro para poder o gato poder entrar e sair de dentro da sala através daquela parte de baixo ali. Aqui tem dois bebês aqui que nós já fizemos um jeitinho para deixar eles quietinhos aqui, ó. Já tem dois anjinhos de mamãe dormindo aqui e tem essa rabugenta aqui, né, rabugenta? Isso aqui é a tigresa, sobrinha da mamãe, da titia aqui, quer dizer. É, essa rabugenta. Rabugenta igual a mãe dela. Essa aqui é a minha sobrinha, tá vendo? Arisca, feia. Olha, isso aqui não, isso aqui é doce de mamãe, é. É doce de mamãe, tudo, tudo gotoso. Então, é isso, gente. Esse é um pedacinho da nossa nova casa, da nossa nova vida. Essa é a Lua, que a Lua tá aqui ajudando mamãe a fazer serviço, né, Lua? Não dá para mostrar todos os 25, né? E também, gente, morar na estrada dentro de uma Kombi estava tendo um problema. Porque... Como é que eu ia enfiar 25? Bem, na época ainda eram 30, né? Hoje já diminuíram mais. Mas uma hora tem 30, uma hora tem 25. Como é que eu ia enfiar tanto gato dentro de uma Kombi? Isso pesava muito o meu coração, porque eu não queria deixar meus bebês para trás com ninguém. Então, é isso. Aqui está a minha nova casa. E aqui está a cerca e como eu estou fazendo. Daqui um... Acho que no fim do dia eu dou uma complementada nesse vídeo. E mostro o que eu estou fazendo. Ou talvez eu não mostre no fim do dia, eu mostre... Eu vou postar esse vídeo e mostro o outro e mostro o restante depois. Mas agora eu queria, mostrando para vocês nessa parede ainda em construção, dizer para vocês que não desanimem. Que nunca percam a fé, que nunca percam a esperança. Porque existe lá no céu um Deus que está olhando para nós, tá? Olha que céu maravilhoso. Não esqueçam, gente. Podemos passar por aperto. Podemos passar por vários conflitos. Por vários momentos de tristeza. Perdas na família. Bem, tem muitas coisas que podem acontecer para nos afetar. Desculpa, faltaram as palavras. É que, bem, me aconteceram muitas coisas ruins nos últimos dois anos. Perdi pai, perdi irmão, perdi primas. E hoje eu continuo aqui de pé, graças ao nosso bom Deus, a sua terra, a sua misericórdia, a grande misericórdia de Cristo. Eu estou aqui, faltando algumas pessoas na família, mas eu estou aqui, continuo firme, forte, construindo minha casa. Lamento porque um dos meus pais, que ia estar aqui me ajudando, ensinando, dando dicas, como ele deu na outra casa. E ele não está nesse momento. Mas eu sei que ele está com Deus. E que Deus tinha um motivo certo para levar ele. Mas não desanimem nunca, gente. Não desanimem. Sigam, continuem em frente, continuem firme. Começa, se for preciso começar de novo, começa de novo. Se você caiu, levanta de novo. Não importa quantas vezes você cai, levanta. Se a cidade que você está morando está ruim, se você não está se sentindo bem nesse lugar, faça igual eu fiz, junta a família e vai para outra cidade e vai começar tudo de novo. Nós já estávamos lá com uma casa, já em fase de acabamento. E do nada, nós decidimos que ia morar na estrada de Kombi, porque não estávamos nos sentindo bem lá. E aí mudamos de ideia novamente e decidimos vir morar aqui, no Espírito Santo. E estamos começando uma nova casa, com a força de Deus, que Deus tem nos feito levantar cada dia e dormindo ali. Nós não estamos dormindo aqui, porque nós não temos outra opção para dormir também, não. Nós temos. Minha mãe está morando logo aqui perto. Ela alugou uma casa. É uma casa bonita, toda arrumada. Mas nós queremos ficar aqui, na nossa casa, no que nós pedimos Deus para dar para nós. E começar a construir. Já teve gente que perguntou, mas por que você não esperou para comprar uma casa pronta? Porque eu não queria uma casa pronta. Eu pedi Deus para me dar um lote para que a casa fosse construída por nós. Por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido. Do nosso jeito, com a nossa cara. E é isso, gente. Creiam, peçam, orem, perseverem. Não esqueçam, tá? A vida da gente, para ir para a frente, precisamos aprender a amar o próximo. Se você não ama o seu próximo, se você não tem empatia com as pessoas, se você não faz nada de bom para o próximo, a sua vida também não vai acontecer nada de bom. Porque nós precisamos dar para receber, tá? Seja bom. Mas não seja bom só porque você quer que Deus faça algo por você, não. Seja bom de coração. Não faça algo forçado. Ah, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não. Faça quando o seu coração tocar para você fazer. Se você não tem esse sentimento de bondade, de amor ao próximo, ore. Ore e peça a Deus. Senhor, dai-me mais amor ao próximo. Senhor, dai-me um coração novo. Transforma a minha vida. É só orar, gente. Da forma que você orar, Deus vai fazer. E esse é o fim desse vídeo. Beijo a todos. Que Deus abençoe o dia e a vida de cada um. Em nome de Jesus. E muito obrigada por tudo. Amém.